Corrigindo o Google Play Musical Fala galera, eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutorial Como vocês sabem, o Google Play Music está com isso daqui De iniciar seus dados, aí você vai aparecer a sua conta, balela, balela Só que ele vai transferir as músicas para o Google Play ou o YouTube Musical Só que, isso são as músicas compradas Entendeu? Você vai fazer isso aqui Aí você vai em próxima etapa Exportar uma vez Tipo de zip, zip, criar exportação, ok Beleza Você fez essa exportação aqui Tá ok Aí você vai para o YouTube Musical Só que eu já vou ensinar para vocês uma coisa Opa Você vai ter que instalar o YouTube Musical Já vou ensinar vocês como arrumar o bug para utilizar no Google Play Music Para não precisar ir para o YouTube Musical Mas eu sou muito boa Esqueci de colocar YouTube Musical Ok O meu já está instalado Não sei porque não apareceu lá Achei que não estava Aí você vai abrir ele O meu está dando um erro Como vocês podem ver Está dando um erro Só que eu vou fazer o seguinte Se você já tem instalado Você vai ter que ir na configuração do seu celular Ok Apps e notificações Você vai procurar pelo AP Provavelmente o meu vai estar nos últimos Porque eu acabei de clicar nele Ó Já está nos últimos Como eu já tenho no meu Eu vou ter que fazer isso Se você não tem Você vai instalar da primeira vez Você não precisa fazer isso Ok Você vai clicar em armazenamento e cache Limpar armazenamento Ok Isso é se você já tinha ele instalado E não tinha tudo nele Tá Agora vamos para o YouTube Musical Agora Eu Ao eu clicar No YouTube Ah Por isso Porque está aí No YouTube Musical Ele vai abrir como se eu tivesse baixado agora Então se você baixou agora Se você já tinha ele Vai funcionar igual Você pode clicar aqui Em offline E Você vai em permitir Permitir Aí você vai guardar Um tanto Ele vai aparecer aqui É para ele aparecer Porém Como eu disse para vocês O meu está com um erro Que eu vou trazer no próximo vídeo Como corrigir aquele erro Porém Por enquanto Ó Esse é o erro Tá Mas você vai fazer o seguinte Você vai abrir seu YouTube Você não vai clicar em arquivos e dispositivos Você vai fazer login Eu só vou pausar para clicar Pronto Só pausei a gravação para clicar na minha conta Você vai colocar sua conta do YouTube Você vai em biblioteca Você vai nas músicas Ó As músicas Ó As músicas Agora apareceu aqui Ouça Ok Entendi Você vai em arquivos e dispositivos É aqui Que você vai ter suas músicas Se acaso Se eu tiver normal Na verdade O meu está dando um erro Devido a atualização do meu Android Por isso que eu vou trazer no próximo vídeo Mas se o seu estiver normal Ele vai aparecer aqui Perfeitamente Ele vai aparecer aqui Perfeitamente Mas supondo que você queira Usar ainda o Google Play Musical Que está aí disponível O que que você vai ter que fazer Você vai nas configurações App notificações Lembrando Cada celular é de um jeito diferente O meu é aqui O Outra marca em outro lugar Ó Ver todos os apps Você pode ver Tá 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 Tem vários e vários aplicativos Tem muitos aplicativos Aí você vai procurar por ele Você pode digitar pelo nome Aqui Ali também Mas eu Vou procurar Um por um aqui Aqui Vou ler mesmo Você vai desinstalar Se o seu estiver Desinstalar E também tiver Desinstalar Atualizações Prefira desinstalar Atualizações Só as atualizações Você desinstalando As atualizações Eu já agradeço Por você ter assistido Até aqui Já está resolvido O seu problema Mas caso não esteja Né Google Play Musical Aqui Como a gente desinstalou Vamos instalar Vamos instalar Novamente Vamos instalar Vou pausar a gravação Até instalar Como você pode ver Já está instalando Está baixando Instalando Ok Vamos abrir ele Pode abrir Por aqui Pode abrir Por aqui Pode abrir Por onde você quiser Ok Abrindo Vamos lá Ele demora um pouco Na primeira vez mesmo Isso é normal Com muitos aplicativos Por aí Então se você já gostou Deixe o seu like Aqui vai aparecer as contas Que você tem Você pula Você pula Só pula Permitir Você vai clicar nos três pontinhos Biblioteca de música Pronto Você não conecta a conta E o seu aplicativo Está resolvido Está tudo aqui Músicas Álbuns Artistas Tudo Tudo que você tiver Está aqui E o seu problema Está resolvido Então você vai conseguir Usar ele Se você não Conecta uma conta Nele Se você conectar uma conta Nele Se você clicar aqui E conectar a conta Você não vai conseguir usar Ok Então gostou É isso Se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau E tchau